Policiais militares foram chutados por homem que foi detido. Olha a moda. Lá no interior do estado. O bispo Rodrigues foi pra lá. Vamos ver. É o vivo. É o vivo? É o link? Desculpa. Ele tá ao vivo. Vai! Obrigado, bispo Rodrigues. Muito obrigado. Olha a coisa mudando, né? Olha a coisa mudando. As pessoas já estão gravando os policiais sendo agredidos. Olha, graças a Deus. Isso aqui é uma... Como é que eu posso dizer? É uma vitória. É um avanço. O cidadão do bem agora tá melhorando a cabecinha. Mas foi essa desgraça que passou aí que mexeu com a meninada na universidade. Lavagem cerebral na minha. Meus conselhos estão sendo ouvidos. E essa imagem foi a grande testemunha a favor dos policiais. O cara... O vagabundo, ele tava detido já. Tela cheia. Repita a imagem, por favor. Replay na imagem. O que é que ele tá fazendo? O que é que ele tá fazendo? É, chê. O que é que ele tá fazendo? É, chê. Ele tá comendo a laplusa, é? O que é que ele tá fazendo? É, chê. Não, 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 não. Espera, olha, baby. Não, tão pegando a força. Essa menina aí, não tem alguém. Espera aí, né? Isso aí é um estupro, não, porque, né? Ela... Nem brinca na estreia, faz... Essa imagem é suficiente pra isentar os policiais que fizeram a prisão corretamente, algemaram, né? Eu, levantando daí... O Siqueira, você é o tenente dessa operação. Você... Vem cá, você é o meu policial. Nós dois... Nós dois caímos, nós caímos agora. Nós caímos. Vai, cai pra um ato. Nós caímos. É. Mantém psicologia. Não, o bandido vai ser o Tommy Gretchen. Vem. Você já está preso, vem. Traga o banquinho, isso. Nós dois. Me dê outro banquinho aí, samurai. Senta aí, você. Isso aqui é a caminhonete, vá. Senta aí. Você é o bandido, viu? Chute o tenente. Olha pra frente, Jega. Aqui, nós estamos aqui na caminhonete. Você vai deitar aqui. Você está preso. Você está algemado. Você está algemado. É. Isso. Isso. É melhor você ir pra me matar um pouquinho, pra você acertar, né? No tronco. É. Você escolhe. Você quer acertar primeiro o quê? O policial ou o tenente? Hein? Qual foi o primeiro? Eu acho que foi o policial. Foi o tenente. Então vá, meu filho. Vá, atente. Vá. Vá. Pode fazer. Vá. Levante o pedinho aí. Levante e colabore com a reconstituição do caso. Não é assim, não, rapaz. Ele bateu nos peitos. Vá. Deixa eu apertar mais. Vá. Vá. Fique quieto. Olhe para mim. Nós estamos tomando conta. Nós estamos... Ele está sob a nossa guarda. Vamos lá. Vá. 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 Grita. 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 Tá bom. Agora o tenente. Vá. Derruba o tenente. Agora o tenente se reúne com o sargento pra saber o que é. Sargento, vem cá, vem cá, vem cá, aí é o preso, aqui, aí nós vamos ter uma psicologia com ele aqui, ó, assim, vem cá no meio, bota ele no meio, já estamos na delegacia, tá? Aí, cadê o delegado? Ah, foi jantar, tem uma noite, espera, não é? Ó, tá bom, a mulher do Grito ficou na praça lá. Missoge, não é? Cabra safada. Diálogo, diálogo. É, continua bravo ou já se acalmou? Ah, tomei uma vinha. Oi! Já tomei uma vinha, aí tá mais calmo. Tá mais calmo. Mas a gente não, né? Tudo certo, né? Tudo certo mesmo, né? Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Seu senhor, um cacete. Seu cabra safado. Ai, tô filmando, você está agredindo o pobre coitado. Vai apanhar também. Bora, bora. Pega aí, pega aí. Bora, pau, pau. Vai, pau. Tu também. Vai, vai. É, câmera! Oxê! Vamos continuar o programa. Tchau, 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 tchau. Obrigado.